Novidade do mercado Olha o que chegou aqui em minhas mãos Fleming Pringles Costelinha Cadê o negócio aqui? Costelinha Hot Será que é bom? Vamos ver agora Cheiro Tem Tem um cheiro Pachal Tem um cheiro Agora não sei se é de costela Ou é de churrasco Mas tem cheiro de... Cheira pra você ver Cheira Tem cheiro de costela Tem cheiro de costela Vem, eu também senti Olha Cheiro tem Isso aqui eu senti o cheiro Cheiro tem Vamos ver o sabor Vamos ver se tem gosto de costelinha Ó É Bem no finalzinho dela Lá no fundinho Você consegue sentir um gostinho O problema Eles colocam Parece que vinagre nisso aqui ó Dá a impressão que você tem um sabor de vinagre É uma impressão que eu tenho Lá no finalzinho dá pra sentir a costelinha assim Aqui ó Pringles Pringles costelinha Hot Costelinha quente Seria tipo mais apimentada Mas não tem gosto mesmo não Mas é gostoso E é isso aí Nos vemos Na próxima